Nós disse a filha amareles Abre a Arabella, abria a janela Calorinha e via a contínua E Maria olhava e sorria, bom dia Arabella foi sempre a mais velha Calorinha e saiba a menina Maria apenas sorria, bom dia Pensaremos em cada menina Sempre via naquela janela Uma que se chamava Calabella Outra que se chamava Carolina Mas a nossa profesa saudade É Maria, Maria, Maria Que dizia com boa amizade, bom dia